Alô meu irmão Eu não acredito que tu é ser humano Libera o pão para os seus irmãos Libera o pão, meu irmão, libera o pão, meu irmão Não te aguvi, não te deu, não deu a mão Libera o pão, meu irmão, libera o pão, meu irmão Não te aguvi, não te deu, não deu a mão Eu não acredito que tu é ser humano Libera o pão para os seus irmãos Libera o pão, meu irmão, libera o pão, meu irmão Não te aguvi, não te deu, não deu a mão Libera o pão, meu irmão, libera o pão, meu irmão Não te aguvi, não te deu, não deu a mão Eu não acredito que tu é ser humano Eu não acredito que tu é ser humano Libera o pão para os seus irmãos Libera o pão para os seus irmãos Libera o pão, meu irmão, libera o pão, meu irmão Não te aguvi, não te deu, não te deu a mão Libera o pão, meu irmão, libera o pão, meu irmão Não te aguvi, não te deu, não te deu a mão Libera o pão, meu irmão Alô meu irmão, alô minha irmã, que isso aí é o Magal Santo Gravando o segundo lançamento, o segundo CD Para a gravadora L. Silva de 2011 Obrigado por assistir